Seu lindinho, deixa azulzinho aí, mano, joinha, velho. Ajuda pra caramba, mano. Quem que é o cara que me atirou, velho? Deu de lança, velho. Quem que é o cara que citou ele? Bombaram minha kill, velho. Ah... Como é que eu, velho? Vai andar a cabeça. Vai deixar, irmão, cuide você, velho. Vem pra dor aqui, ó. Vai, filhão! Aí ele falou comigo, você vai tentar andar a cabeça. Meu cara, rogando lança. Ah, não, eu... Só puxadão de capa, insano. Bala de AWM rolando lança. Mito! Olha lá, os caras vindo de carro, moça. Obrigado por trazer o carro, seu bote. Obrigado por trazer o carro! O E-D-E-L! Meu Deus! Meu Deus, eu caí! Ah, não. Pode chamar de noob, pode chamar de noob, pode chamar de noob. O E-D-E-L! Acabou? Boa! Top demais, galera! Galera, deixando o like aí no final da ranqueada. Aí sim, hein, galera. Aí sim, aí sim. Morreu alguém ali. Morreu alguém ali. Eita, nós. Oi, Berg! Uau! Atropelei mesmo. Peço perdão a todos os envolvidos. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai usando gelo. Usou o gelo de maneira maravilhosamente bonita. Eita, porra! Mentira de onde, velho? Ah, é hack, mano! Ah, mano! Ah, mano! Morre pra hack, velho! Ah, mano! Do céu! Ah, velho! Morre pra hack, time! Ah, mano! Eu não acredito nisso, cara! Que saco, velho! Eu não tô nem tiro das costas, nem tiro da frente, mantendo ninguém na frente. E aí, God? 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 Vem cá! Vem cá, não é briga de gente grande! Vem pra cá, então, pequenininho! Toma aí, Shazam! Toma aí, Shazam! Toma aí, Shazam! Não! Não! Eu sou novo! Erro com o do Red agora! É o Red! Olha lá, é o Red! Ô, coreano, amassando! Não! Bugou! Bugou! Ai, que desgraça! 14 e 1, 2, 3! Me dá uma arma aí, alguém, God? Não tem rio! Não tem rio! Dá pra salvar? Não, não dá, não! Não dá, não! Você vai tomar bala! Então se morra! Então se morra! Tem quantos aí? Ah, não! Vou kickar da live! Ah, não! Agora vai kickar! Vai tomar um kick ao vivo, galera! Mano! Correu pro Coutinho, mano! A pior coisa... O papo é, tô um conselho! A pior coisa é o cara que recém chegar na guilda e matar o gato! Aí, você vai ver o homem pistola! Não, o pior é que sai vídeo, né? Todo dia, lá! Não, eu entrei na guilda com 50 mesmo! No dia seguinte, tinha 18! Animais entrou na guilda, achei que ele era meu amigo! que ele entrou na guilda só pra ficar me matando e fazendo vídeo! Matei o Elgato! Matei o Elgato! Nossa, o Elgato chorou depois desse kill! Que sorte! Elgato chorou comigo! Nossa, e no dia que, tipo, nós távamos fazendo x e squad da guilda, aí eu matei o gato, esse homem ficou... O gato ficou bravo ou o rajo? O cu não passava a agulha, viado! O Bradócio tá que troca os tira, aí eu... Ai, eu achei, achei! Tira! Boa! 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 Vai pela direita, vai pela esquerda, Racha, que dá tempo, vai pela esquerda. Vai ficar da NPR, alguém vai te dar bala, viado. Vai que dá tempo, só confia, vai pela esquerda. Vai, vai dar tempo, vai, vai tranquilo, aí a safe também não. Agora aí no caminhão, ó, se você pular bem no cantinho, você sobrevive. Aonde? Bem no cantinho. Ah, moleque, respeita a coxinha, velho. Respeita a coxinha. Estou nervoso nessa, hein? Ah, é silenciador. Boa, mano. Vamos lá, calma, velho. Ninguém nem sabia que eu estava aqui, velho. Não, vai seguir. Nossa, que susto, gente. Está em cima da ponta. Segui, acho. Segui, acho. Estou em cima da ponta. Boa, não sei se é boi, é andanha, ou de carro. Boa, andanha. Boa, andanha. Boa, andanha vai ser boi. Boa. Boa, andanha vai ser boi. Boa. Se matem, infam, quero dar boia. Quero pegar mestre hoje. Hoje é meu mestre. Hoje eu não vou dormir enquanto eu não peguei esse mestre. Toma o capa, moço. De 165. Chupa, venha. Venha, venha na foba. Venha na foba mesmo. Venha na foba que o capitão ama. Venha na foba que o capitão ama. Caramba, que panelinha dos inferno é essa, demônio? Respeita aqui, mano. Respeita, velho. Caramba, que panelinha dos inferno. Opa, tapo. Tato demais. Take case. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, puxadão nesse último, agora é puxadão nesse último, meu Deus do céu, caramba, puxadão, puxadão insano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, seu lindinho, deixa azulzinho aí, mano, joinha, velho, ajuda pra caramba, mano, quem que é o cara que me atirou, velho, deu de lança, velho. Quem que é o cara que atirou, velho, roubaram minha kill, velho. Roubou minha kill, velho.